Muito bem pessoal, aproveitando que a gente tá no final do ano, falta dois, não, faltam três dias, hoje é dia 29 né, faltam três dias pro ano acabar, a gente vai fazer aquela tradição que um monte de gente faz das resoluções pro ano que vem. Só que a gente vai fazer algo que a gente realmente quer cumprir, e mais, esse vídeo, além de compartilhar com vocês as nossas resoluções, a gente quer fazer com que vocês também participem. Então deixa aqui nos comentários quais são as resoluções de vocês pro ano de 2019, porque daqui a três meses a gente vai voltar com outro vídeo pra fazer um update dessas resoluções, contar como estão as nossas e saber de vocês como estão as suas pra ver se tá dando certo ou se a gente já abandonou aquelas ideias. Então pra que seja uma coisa palpável galera, escolhe uma resolução só, não faz aquela lista gigante porque a gente já sabe que isso não dá certo, beleza? Então sem mais delongas, vamos compartilhar com vocês quais são os nossos objetivos pra esse ano que vem, e vamos começar com o senhor Pedro Nogue. E aí senhores, eu fiz hoje de manhã a minha lista de resoluções pra 2019, e tem alguns itens, mas eu vou compartilhar com vocês o principal deles que é cuidar da saúde. Eu sinto que em 2018 eu foquei muito no trabalho, e foi bom porque o Elombre cresceu bastante, mas eu tô precisando muito emagrecer, perder pelo menos uns 8, 10 quilos. Então meu foco pro ano que vem é fazer bastante exercício físico e controlar também a alimentação. Ótima resolução, o Pedrão realmente tá precisando perder uns quilinhos, e se não tiver esse incentivo de ter um compromisso, principalmente com vocês, tá difícil dele fazer. Então agora que ele tem esse compromisso com vocês, eu acho que ele consegue. Então agora vamos ver quais são as resoluções do médio. Salve galerinha, tá acabando 2018, vai começar 2019, a gente sabe que é momento de reflexão, de fazer um balanço, e também de planejar o nosso ano de 2019 com as resoluções. Eu fiquei refletindo durante o dia de hoje, tem muitas resoluções que eu quero realizar no ano de 2019, mas eu acho que a principal delas é viajar um pouco mais. No ano de 2018 eu fiz uma viagem só, se eu não me engano, e viajar é tão bom, né, conhecer gente nova, cultura, tudo mais, e descansar também. Então eu quero viajar mais em 2019 com a minha esposa, com a minha filha, aproveitar um pouco mais os momentos também, as pequenas coisas, curtir, e me curtir também. Então é isso, feliz 2019 pra todo mundo, até mais, valeu. Nada burro, Mad, né, vou te contar uma coisa. Tá, eu sei que na sua vida não é tão fácil assim viajar, então vai ter que ter um outro tipo de esforço pra fazer uma coisa que é prazerosa, né. Mas beleza, tá valendo. O Lex não vai falar aqui porque ele não quis fazer uma resolução de ano novo. Ele quer atingir os objetivos dele sem precisar disso. Então tudo bem, não tem problema, Lex, mas eu tenho a minha resolução de ano novo. Eu quero me alimentar bem nesse ano de 2019. Então o meu compromisso vai ser em, logo no começo do ano, procurar um nutricionista, fazer uma consulta e seguir a risca a dieta que ele me passar, sendo que eu vou pedir pra que ele reduza ao máximo a presença de substância de animais, de carne, na minha dieta, tá. Então se eu for um nutricionista e ele falar que eu posso ser muito saudável, sem consumir carne animal, eu vou fazer uma dieta vegetariana. Se ele falar que é importante comer um pouquinho mais, um pouquinho menos, eu vou fazer isso. Essa vai ser minha resolução de ano novo. Eu vou seguir a risca porque apesar de eu não ter uma alimentação muito ruim, eu como muito doce, tomo bastante refrigerante, eu quero diminuir isso. Então essa vai ser minha resolução, beleza? Não esqueça de deixar a sua aqui embaixo e daqui a três meses a gente volta pra contar como estão as nossas e vocês voltam pra contar como estão as suas, fechou? Falou!